DJ, BZ, só por beat Meu corre não é de hoje Tô objetivo, eu tô longe Sou meu próprio inimigo Luta solo de noite Nota 10 pra você Conseguiu me instigar Negou, negou Mas eu quero te dar Calma, cês tão pensando Quanto eu mais, tomo, eu quero mais Com o pãozinho me trezo Vivendo sem olhar pra trás Quer parar o trem, tarde demais Aproveita que eu já tô louca Me dá um beijo na boca Com aquele gostinho da boa Que hoje eu só quero mais Bocos amigos rindo à toa Pago sem medo da conta E quando você se dá conta Eu já não tô aqui mais Mas quando a onda bater Eu só vou deixar rolar Pequisa que é pagodinho Deixa a vida enreda Então me chama de vida E deixa eu te levar Viajei só de ida Destino é minha cama Mas quando a onda bater Eu só vou deixar rolar Pequisa que é pagodinho Deixa a vida enreda Mas quando a onda bater Quando a onda bater Toma, toma, toma Toma, toma, toma Persegui minhas ideias, meus pensamentos Minha personalidade, teu passatempo É foi de carteirinha há muito tempo Se for rei, tê tá me dando engajamento Hoje não tenho mais compromisso Se bronca, toma chato, sumi só Quer falar, então vou te dar motivo Tá com saudade, liga por isso Oh yeah Ah, quando eu mais tomo Eu quero mais Toma, toma, toma Copa um cheio, me traz o ice Vivendo sem olhar pra trás Quer parar o trem, tá de demais Quando a onda bater Eu só vou deixar rolar Pequisa que é pagodinho Deixa a vida enreda Então me chama de vida E deixa eu te levar Viajei só de ida Veste na minha cama Mas quando a onda bater Eu só vou deixar rolar Pequisa que é pagodinho Deixa a vida enreda Mas quando a onda bater Bater Quando a onda bater